Eu quero ser aprovado no concurso público com apenas zona de preparação, mas professor Rubens, eu acho que você só quer me vender mais um curso e eu não tenho grana para fazer mais um curso. Eu não tenho dinheiro para me inscrever em mais curso nenhum. Então veja bem, a questão não é essa. Muito do meu conteúdo está disponível na internet. Eu já ajudo muita gente só com o que eu publico no YouTube e nas redes sociais. O importante é você ter clareza sobre o seguinte. Quanto você vai gastar com cursinhos preparatórios se você precisar estudar por 3 ou 4 anos antes de ser aprovado? Aliás, tem um vídeo meu em que eu ensino você a fazer tudo o que você precisa fazer sem gastar muita grana, sem gastar muito dinheiro. E é importante que eu fale que eu não sou contra os cursinhos preparatórios. Ao contrário, eu acho que eles são necessários. E eu explico porque você precisa fazer um bom cursinho em algumas situações. O problema é fazer o mesmo cursinho por 3 anos seguidos, 4 anos seguidos. E o pior de tudo é quanto você vai deixar de ganhar se já tivesse sido aprovado com apenas o ano de preparação ou apenas alguns meses. Então, se você não se preparar do jeito certo, prepare-se para gastar muito dinheiro do jeito errado. Muito dinheiro e muito tempo do jeito errado. Pior que isso é o seguinte. Há cursinhos preparatórios que se você somar todo o material que você vai precisar comprar, mais a matrícula, mais o deslocamento para fazer o curso presencial, mais o lanche, mais o estacionamento, mais a passagem do ônibus, você gastaria muito menos dinheiro e muito menos tempo se desde o início da sua preparação você se organizasse, se planificasse e aprendesse como estudar do jeito certo. Se você estudar do jeito certo 300 dias no ano, estudando até 3 horas por dia, você consegue ser aprovado e vai gastar umas 900 ou no máximo 1.000 horas de estudos. No máximo. E vai ser aprovado rapidamente. Eu não sei se você sabe, mas em 2021 os brasileiros gastaram cerca de 3 horas e 31 minutos por dia só nas redes sociais. Só isso já seria tempo suficiente para ser aprovado se você estivesse estudando do jeito certo. Ou seja, você não precisa desacelerar a rotação da Terra para que o dia tenha 36 horas. Você só precisa ter estratégias, táticas e técnicas de estudos e estudar de forma planejada. Porque 90% dos projetos que fracassam são projetos que não foram planejados. Querendo ou não, felizmente ou infelizmente, o concurso é uma competição. E qualquer competição esportiva exige preparação, exige método, exige organização, exige um técnico. E a absoluta maioria dos estudantes acha que sabe estudar só porque encerrou o ciclo escolar lá atrás, ou o ciclo da universidade anos atrás. Você pode ter feito uma ótima escola, pode ter feito uma ótima faculdade, mas se tem uma coisa que não te ensinaram nem na escola e na faculdade, foi como estudar. Eu tenho certeza disso. Se você estudar do jeito certo, 300 dias por ano, estudando até 3 horas por dia, você consegue ser aprovado e vai gastar no máximo mil horas de estudo. No máximo, no máximo. Se você estiver na média dos brasileiros, todo o tempo que você precisaria para ser aprovado, infelizmente você está gastando nas redes sociais e desperdiçando seu tempo e sua atenção com conteúdos sem nenhum valor para a sua vida e sem nenhum valor para a sua preparação para o seu concurso público. Tem muita gente que depois de 3 ou 4 anos de estudo vai gastar umas 10 mil horas da sua vida. Vai se arrebentar de tanto estudar. Vai gastar dinheiro e não vai conseguir ser aprovado. Sinto muito. Vai estudar 10 vezes mais que o necessário só porque não teve clareza e o bom senso para gastar uma hora para fazer um diagnóstico que avalie os seus hábitos de estudos, que avalie a sua capacidade de aprender, mais umas 3 horas ali para ler o relatório e mais 40 horas para fazer todo o método como estudar e corrigir tudo o que é necessário para aprender corretamente. Então, você gastaria no máximo 40 horas para assistir todas as aulas do método como estudar e estudar para o resto da vida do jeito certo. É impressionante. Você não quer gastar 40 horas da sua vida para se planejar e planejar para o maior dos projetos da sua vida. Você não quer gastar 40 horas com isso, mas vai desperdiçar mais de 10 mil horas estudando do jeito errado ou zapeando feito barata tonta nas redes sociais. Então, continua comigo que eu quero te ajudar. Tá bom?